Sou varina, sou varina, sou varina sobre o mar Se sou varina ou não, oh ai, oh dai para o meu trajar Oh dai para o meu trajar, oh ai, oh dai para a canastrinha Quem compra a bela pescada, oh ai, quem compra a fresca sardinha Quem compra a fresca sardinha, oh ai, quem compra a bela pescada A vida de uma varina, oh ai, é bem triste amargurada É bem triste amargurada, oh ai, é uma vida de tormento Andar de porta e costa, oh ai, para garantir o seu sustento Sou varina, sou varina, oh ai, sou varina, sou do mar Se sou varina ou não, oh ai, oh dai para o meu trajar Aplausos